Então, boa tarde, vamos dar início aqui a mais uma aula síncrona do nosso curso de cálculo 2 e que hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre integrais. Então, a primeira integral é essa daqui, tá? Integral do dx, dx² mais 6x mais 13. Essa integral aqui, ela não é uma integral que a gente consegue resolver de forma direta, digamos assim. A gente tem que fazer primeiro um pequeno ajuste, tá? Para aí sim a gente conseguir resolver a integral. De fato, o que a gente vai precisar aqui é completar o quadrado, tá? Então, a gente tem que fazer o completamente quadrado. Completamente quadrado. Todo mundo lembra como é que faz? Não, então vamos aprender agora para a gente não ter mais problemas. Ó, completar quadrado é uma coisa razoavelmente simples, certo? A gente só precisa saber o seguinte, veja. O que está associado é como aqui, você olha o sinal que está com o termo que tem o x, certo? No caso, é positivo. Então, o produto notável que vai ser associado a esse trinômio aqui é x mais a ao quadrado, tá? Então, como é que a gente desenvolve isso aqui? A gente desenvolve x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, né? Beleza, então, feito isso, ó, você vai comparar isso aqui com o que você tem, certo? x quadrado, tá aqui, x quadrado. 2ax, quem está fazendo o papel é 6x. Então, você vai, esse termo aqui é que vai ser o termo-chave. Esse aqui é o termo-chave para a gente. Por quê? Porque eu vou igualar, ó, então 2a é igual a 6, certo? Ó, o x está aqui, então 2a é igual a 6. Passo 2 dividindo, eu chego que a é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3, tá? Beleza, professor, então, você quer comparar isso aqui, né, quando o a é 3. Só que eu observo o seguinte, ó. Quando a gente fizer x mais 3, agora já substituindo o valor de a que a gente encontrou, ao quadrado, isso aqui dá o quê? dá x ao quadrado, mais 2 vezes x, 1 vezes 3, né, dá 6x, mais 9, né, que é 3 ao quadrado. Beleza, só que o que a gente tem, ó, é essa expressão, mas veja bem. É, a gente tem o seguinte, né, x ao quadrado, mais 6x, mais 13, né, pronto. Só que isso aqui é igual, ó, aí eu vou escrever dessa maneira. Então, eu tenho que aparecer 9, ó, então vai ficar, ó, x ao quadrado, mais 6x, mais 9. Ou seja, eu estou quebrando 13, ó, em 9, mais 4, né? Certo, ó, 9 mais 4 é 13. Então, eu estou exatamente com a mesma coisa. Só que aí a gente sabe que esse cara aqui eu posso escrever dessa maneira. Então, isso aqui é igual a x mais 3 ao quadrado, mais 4. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá tranquilo. Completei o quadrado. Pronto, completar o quadrado é isso aí. É escrever dessa maneira, certo? Como é que eu faço? Eu sempre comparo, ó, com o binômio. Por exemplo, o que eu queria mudar? Se aqui fosse um menos, aí eu ia pegar x menos a. Tá? A diferença é só essa. Aí você só toma cuidado na hora de comparar, quando você colocar o menos. Tá bom? Então, sempre assim que você vai fazer para completar o quadrado. Então, feito isso, a gente tem o seguinte. É igual a integral de dx sobre x mais 3 ao quadrado, mais 4. Tá? Pronto. Aí, assim, por isso que eu digo, né? Sempre quando forem estudar, estejam com a tabela de integração ao lado. Por quê? Porque se você estiver com a tabela, aí você vai procurar isso aí. Aí você vai ver que tem o seguinte. Que é a integral de du sobre u ao quadrado mais a ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre a arco tangente de u sobre a mais uma constante. Então, o que a gente vai fazer é fazer aparecer essa expressãozinha aqui. E aí, para fazer, primeiro eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar u de x mais 3. Então, o du, eu vou derivar isso aqui, né? Derivada de x dá 1, derivada de 3 dá 0. Então, du é igual ao dx. Então, e vai ficar o seguinte, né? Vai ficar du sobre u ao quadrado. Aí, veja, o que aparece aqui não é ao quadrado, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu não tenho 4? 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Tá? Pronto. Agora, eu só faço aplicar aqui, ó. Onde a é igual a 2. Então, isso aqui dá igual... Então, isso aqui vai dar igual a 1 sobre 2. Arco tangente de u sobre 2 mais uma constante. Agora, a gente volta para a variável original. Então, dá um meio de arco tangente. x mais 3 sobre 2 mais c. Essa parte de completar quadrado. Alguém ficou com dúvida? É importante saber isso aqui porque aparece aqui o resto da vida da gente, né? Completar quadrado é uma coisa que vai aparecer pelo resto da vida. Então, é importante saber direitinho, tá? Mas, como eu falei, né? Sempre comparando com esse binômio aqui. Esse produto notável. Bem, o segundo exercício que eu quero fazer hoje... Professor... Licença, professor. Tem gente falando no chat. Ô, adianta, me ouvindo? Ah, desculpa. Me avisem, tá? Quando alguém falar no chat e se alguém puder falar, porque fica ruim para eu visualizar. Ah, tá. Por que arco tangente? Não, aí aqui é o seguinte. Como é que eu sei que isso aqui é essa integral da arco tangente, né? Por exemplo. Como é que eu sei que vale essa fórmula, né? Essa é a pergunta, né, Sabe? Bem, o que foi feito foi o seguinte. Pega todas as funções que a gente trabalha no cálculo 1, por exemplo. Pega todas essas funções. Calcula a derivada delas. Pronto. Quando você calcular todas as derivadas delas, o que dá de resultado é que essa função que eu derivei, ela é a primitiva. Tá? Ou seja, alguém chegou e derivou essa função arco tangente. Não necessariamente ele já pegou dessa maneira, certo? 1 sobre a, 1 sobre a. Não necessariamente ele pegou dessa maneira. Ele pegou e chegou e derivou o arco tangente. Aí viu o que é que dava. Aí depois só fez ajustar. Lembra? Porque o que a gente tem, né? Que é a integral de fzinha, dx, é a primitiva mais uma constante. Então, você pega essa função aqui e deriva. Então, você vai saber de quem ela é primitiva. Tá certo? Então, é assim que você encontra essas integrais que tem lá na tabela. Por isso que eu digo que todo mundo pode usar a tabela. Essa segunda questão aqui... Ela é... Ela é... Ela é no mínimo invocada, né? Para não dizer outra coisa. Porque é o seguinte. É um exercício. Essa integral aqui, né? A gente resolve usando substituição também. Só que não é uma substituição muito comum, digamos assim, tá? Quando a gente usa substituição em geral, né? Nos casos mais simples, a gente já aplica. A função já aparece lá junto com dx e a gente consegue fazer uma integração, digamos assim, mais rápida, né? Aqui não. Aqui tem um porém... Aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Então... Quem eu vou chamar de u aqui para fazer a substituição... Vai ser a raiz de x menos 2. Tá? Beleza. Aí, para facilitar, né? Porque eu tenho que calcular o du, senão eu teria que derivar a raiz. Aí, aqui você pode fazer o seguinte. Elevar ao quadrado ambos os membros, tá? Então, se eu elevar ao quadrado ambos os membros, eu vou ficar com u quadrado igual a raiz de x menos 2. Oi, João Marcos. Pode perguntar. Bom, professor. Mas essa é a primeira vez que a gente pega um u com raiz, né? Ou já aconteceu de outras vezes e eu não prestei atenção? Não, é a primeira vez. É por isso que eu estou... Foi uma dúvida que foi me enviado, né? A Tainá me enviou essa integral aí. Certo? Então, assim, realmente não é uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma substituição... Natural, digamos assim, certo? É um exercício mais elaborado isso aqui. Por exemplo, se você for fazer uma classificação, você me perguntar. Professor, você classifica esse integral como sendo o quê? Fácil, média ou difícil? Eu classificaria ela como sendo difícil, tá? Porque não é uma substituição natural. Então, tudo que não é natural, né? Acaba sendo mais difícil. Agora, claro, né? Que, como eu falei para vocês, a gente vai tentando fazer o que a gente acha mais razoável, não vai dando certo. E aí a gente começa a pegar outros tipos de substituição para ver se funciona, né? Então, elevando ao quadrado aqui em ambos os lados, eu vou ficar aqui o quadrado. Aí aqui, ó, é diferente. Observe só. Eu tenho a raiz elevada ao quadrado. Aí aqui eu posso simplificar, tá? Por que eu posso simplificar? Porque você diz, professor, mas quando está dentro ao quadrado, sai o módulo. E por que aqui só vai sair x menos 2? Não vai sair o módulo, né? Você pode se perguntar qual é a diferença quando a potência está fora e quando a potência está dentro, né? Porque aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Estou pegando... Aqui é só um parênteses. x menos 2 elevado a 1 meio. E isso aqui está elevado ao quadrado. Aí a gente usa a regra de potência e de potência, né? Então, vai ficar 2 sobre 2. Ou seja, aqui vai ficar x menos 2 elevado a 2 sobre 2, que é 1. É por isso que dá x menos 2. Tá bom? Só um parênteses aí. Muito bem. Então, veja. A gente tem que valer isso. Aí eu vou isolar o x aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui só para... Eu vou isolar o x. Então, a gente tem aqui... x é igual a u ao quadrado mais 2, né? Ó, passei para outro membro e vai mais 2. Aqui eu só fiz inverter, mas dá no mesmo. Aí, agora sim, eu sei quem é dx, ó. dx vai ser derivando aqui com relação a u, né? Vai dar 2u du. Tá bom? Então, onde tiver dx, eu vou substituir por 2u du. Além disso, né? Onde tiver x, eu vou colocar u quadrado mais 2. Aqui no denominador. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. Então. I vai ser igual. Vamos lá. Esse cara aqui eu chamei de u, né? Tá aqui u. So. x, ó. x é u quadrado mais 2. Então, vai ficar, ó. Vou fazer com calma aqui, ó. u quadrado mais 2. Mais 1. Vezes o dx, que é 2u du. Então, aqui vai ficar o quê, ó. Esse 2 que tá multiplicando, ele pode sair da integral, né? Então, vai ficar 2 vezes integral. u vezes u. u ao quadrado. Sobe. u ao quadrado. 2 mais 1, 3, né? Deu. Tá? Beleza. Aí, agora sim. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o algoritmo da divisão. Quando eu tenho aqui, por exemplo, P dividido por Q Isso aqui dá R, mas digamos que dê um resto. Certo? Quando eu faço uma divisão de um número por outro, né? Eu tenho um quociente e posso ter um resto diferente de zero. Então, quer dizer o seguinte, né? Quando eu tenho essa operação aqui de divisão, é porque P é igual a quem? É igual a Q vezes R, né? Q vezes R mais M. Tá certo? Então, esse número, né? Na divisão, ele é o produto, né? Do divisor pelo quociente, mais o resto que sobrou. É como eu obtenho o valor de P aqui. Tá? No algoritmo da divisão. Por que, professor? Você está usando isso? Pelo seguinte, eu vou dividir eu vou dividir aqui esse número, né? Por esse. Então, veja. Quando eu dividir aqui, ó, o quadrado por o quadrado mais 3. Bem, essa divisão aqui dá 1. Como é que eu sei, professor? Você vai pegar o valor de maior grau aqui com o de maior grau aqui. É a única coisa que você vai observar. Então, eu estou dividindo, ó, o ao quadrado por o ao quadrado. Certo? O ao quadrado dividido por o ao quadrado. Dá 1. Aí, lembra. Quando eu estou dividindo um número aqui, por exemplo, 20 dividido por 3, por exemplo. Quando a gente faz, a gente não pega aqui, sei lá, 3 vezes 6, 18, né? 6, né? Aí a gente faz 6 vezes 3, 18. Coloca o 18 aqui. Só que a gente coloca ele o quê? Com sinal de menos, não é? A gente não inverta o sinal quando a gente está subtraindo. Esse aqui igual, aí subtrai, né? Vai dar 2, que é o resto. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando a gente multiplica aqui, né? Vai inverter o sinal. Então, veja só. Aqui eu vou multiplicar. 1 vezes o ao quadrado, o ao quadrado. Só que ele vem pra cá, menos o ao quadrado. E 1 vezes 3, 3, né? Só que ele vem pra cá, menos 3. Tá? A mesma lógica daqui, ó. Eu troco o sinal. Então, quando eu fizer essa conta, né? O quadrado vai cancelar com o ao quadrado e vai sobrar só menos 3. Tá bom? Pronto. aí vai entrar, ó. O que eu falei aqui pra vocês. O numerador, ó, é igual, eu escrevo dessa maneira, ou seja, o ao quadrado, ele é igual a o ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 3. Tá? Ó, aqui é o resto. Certo? Ó, se você quiser, se a gente quiser comprovar, vamos escrever aqui, ó, 20 é igual a 3 vezes 6 mais 2, né? De fato, 18 mais 2, 20. Tá bom? Eu só tô comparando aqui pra ficar claro pra vocês como é que funciona quando eu tô dividindo polinômios. É a mesma coisa, mesma regra. Beleza, então, feito isso, ó, eu vou substituir lá na integral o ao quadrado por essa expressão aqui. Tá? Então, vai ficar i é igual a o ao quadrado mais 3. Tá até óbvio aqui, né? Mas tudo bem. Menos 3. Dividido por o ao quadrado mais 3. E tem o 2 aqui, né? Ah, outra coisa, tá? Ó, veja, eu já ia esquecendo esse 2 que ficou aqui, né? Isso é um acordo muito comum, né? Tanto é que muita gente que me mandou alguma coisa, às vezes, tava esquecendo de algum número de um passo pra outro, né? Então, sempre confiram direitinho as contas pra ver se vocês não estão esquecendo algum número, tá? Deu. Pronto, agora aqui já é mais tranquilo. O que eu vou fazer agora é separar aqui, ó. Então, vai ficar duas vezes integral de u2 mais 3 sobre u2 mais 3 menos 3 sobre u2 mais 3. Mais uma vez, né? Reforçando, eu só posso fazer isso quando eu quero separar o numerador, u2, né? Quando eu quero separar o numerador em duas frações, eu mantenho o mesmo denominador e separo. Não tem nenhum problema, né? Como eu já falei isso aqui em aula passada. Então, isso aqui dá igual a duas vezes, ó, aqui vai dar 1, né? Vai dar a integral do du. Então, duas vezes a integral do du, vou quebrar em duas integrais. mais por menos, menos, u3 é uma constante, também sai da integral, 3 vezes 2, 6, integral do du sobre u ao quadrado mais 3. Pronto. Então, aqui vai dar duas vezes u mais uma constante c1. Aí, observe, ó, que essa integral aqui é a mesma integral que a gente calculou, que a gente fez no item passado, ó. Essa integral aqui. Só que quem é o a, professor? Veja, o que aparece aqui é o número ao quadrado, certo? Então, esse 3 aqui, ao quadrado, lá na fórmula, é igual a 3. Então, é porque a é raiz de 3, tá? Então, feito, observando isso, eu vou ficar com o seguinte, menos 6 vezes 1 sobre raiz de 3 arco tangente de u sobre raiz de 3 mais uma constante c2. Pronto. Aí, agora é só juntar as duas constantes e voltar para a variável original, tá? Quem é u? Vou voltar aqui, né? u é raiz de x menos 2. Então, aqui vai dar duas vezes raiz de x menos 2 menos 6 sobre raiz de 3 arco tangente de raiz de x menos 2 sobre raiz de 3 mais uma constante onde essa constante aqui é c1 mais c2. Tá bom, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Ficou sim, professor. Ficou sim, pronto. Então, como eu falei, professor, cai uma questão dessa na prova, dificilmente cai na prova, né? É uma questão difícil, ela não é uma questão fácil, tá bom? Mas é uma questão que é boa para a gente exercitar, para a gente aprender. Eu até tinha olhado uma que é mais parecida com essa, a ideia da integração, mas aí, como a Tainá me perguntou essa, aí eu trouxe essa daqui, tá bom? Oi, João. Professor, essa nota, principalmente dessa questão, vai ser disponibilizada no blog? A nota de aula? A nota de aula? A dessa aula de hoje? Vai, vai sim, eu coloco. Da aula passada, eu vou colocar também, da aula síncrona, né, que teve, porque como eu fiz essa troca de computador, ela ficou no outro computador, aí é só uma questão de eu pegar lá e colocar, certo? Beleza, professor. Pronto, então, já que todo mundo compreendeu, vamos seguir. Bem, a próxima é parecida com uma um exercício que tem lá na lista e também parecido com aquele último exemplo que eu fiz na aula 4, né? Algumas pessoas me enviaram para explicar melhor. Apesar que esse exercício anterior aí já, né, assim, ele já bagunçou bastante, digamos assim, né? A gente fez muitas operações para conseguir resolver a integral. Essa aqui, né, é um integral mais simples, que a gente aplica a substituição, né, digamos aqui, seria um cálculo mais direto, tá? então, é, aqui, ó, a gente vai chamar u para ser 4 menos 3 x ao quadrado, aí você diz, por que, professor? Porque, veja, quando eu derivo isso aqui, vai aparecer um x de potência 1, e eu tenho isso do lado de fora, certo? As constantes, que esse é o ponto, né, daquele último exemplo que eu fiz na aula 4, as constantes, elas não importam muito, a gente pode movimentar elas de forma tranquila, tá? Então, u é isso, então du é igual, eu vou derivar aqui, né, derivado do 4 é zero, quando eu derivo aqui, vai dar menos 6x dx, tá? Aí observe que não aparece, né, não aparece menos 6x aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é dividir, né, passa dividindo esse menos 6 aqui, então vai ficar du sobre menos 6 igual a x dx, x dx, tá? Pronto, então, ó, i é igual, esse 5 é constante, eu posso tirar da integral, então vai ficar 5, x dx, ó, que é esse cara com esse, tá? Ele é trocado por du sobre menos 6, e esse menos 6 é uma constante, também posso tirar da integral, então menos 6, aí vai ficar, ó, vai ficar aqui, raiz de u, de u, tá? Tá todo mundo me ouvindo, né, porque deu uma apagada aqui no monitor. Tô sim, professor. Tô sim. Fiquei com trauma de quarta passada. Então, aqui vai ficar, né, ó, menos por mais dá menos, 5 sobre 6, e a raiz, né, a gente coloca ela em forma de fração, então vai ficar u elevado a 1 meio de u. Então, isso aqui vai dar igual a menos 5 sobre 6, né, aí aqui é a potência, né, a gente sabe. É, fica u elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Então, continuando. Beleza, então, novamente, eu olho 1 como sendo 2 sobre 2. sempre olhe o denominador aqui, né, então 2 sobre 2, então vai ficar 3 meios, né. Então, isso aqui vai dar menos 5 sobre 6, que multiplica u elevado a 3 meios sobre 3 meios, tá? É, bem, aqui a gente faz aquilo, fração sobre fração, mas se você quiser fazer mais rápido, né, sempre é assim, ó, o que aparece no denominador, tá, isso aqui você inverte, ou seja, esse cara vira numerador e esse cara continua no denominador do geral. Como assim, professor? Assim, ó, menos 5 sobre 6 vezes, duas vezes, 1 sobre 3 meios. tá bom? Tá bom? Aqui o que eu tô fazendo é considerando aqui, né, como se o denominador aqui fosse 1, aí sempre inverte, a fração de baixo. Então, como sempre inverte, aí vai sempre ficar dessa maneira. Então, quando você estiver fazendo essa conta aqui, ó, daqui pra cá, você já pode, já pode colocar direto esse resultado. se você ficar confortável fazendo assim, tá? Se não fica, faz com mais calmo. Tá bom? Então, isso aqui, mais uma constante, que eu já esqueci a constante aqui também. Pronto, e agora a gente simplifica. Aqui fica 3, né? aqui vai dar menos 5 sobre 9 1 elevado a 3 meios, mais uma constante. Tá bom? Então, assim que a gente resolve. A gente tem uma função tal que dy dx é igual a 4 cosseno de x menos 5 seno de x sobre seno de x e y de alguma coisa aqui, que depois eu vou colocar aqui qual é a condição, tá certo? Essa condição eu vou colocar de acordo com que dê a integral aqui, quando a gente fizer, certo? Só pra ficar melhor a conta. Então, beleza. Esse aqui, né, é um problema de valor inicial. Um problema de valor, eu acho que vai ser y de zero igual a zero. Vamos ver aqui. Coloca esse problema aí de valor inicial. Bem, a gente viu isso, né, fiz lá na naquele vídeo. Qual é a ideia? O que eu vou fazer aqui é integrar, né, ambos os lados. Por quê? Porque o que eu tô desse lado aqui é y' de x, né, e aqui vai ficar 4 cosseno de x menos 5 seno de x sobre seno de x dx. Como aqui, né, a integral ela é uma antiderivada, então aqui vai ficar y de x mais uma constante c1 igual. Aí aqui eu vou quebrar em duas frações. Então, vai ficar integral de 4 cosseno de x sobre seno de x menos a integral de 5 seno de x sobre seno de x. dx aqui, dx aqui, tá? Então, aqui vai ficar, né, ó, y de x igual essa concheta eu já vou passar pro outro lado. Bem, esse 4 aqui eu posso tirar da integral e aqui eu vou fazer, ó, por substituição. Tá? Aí vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de j essa integral aqui, tá? Só pra gente fazer um cálculo auxiliar aqui. Pra não ficar tudo no mesmo lugar. Então, j pra mim eu não vou considerar constante não, tá? Vou pegar só cosseno de x sobre seno de x. Então, pra eu resolver essa aqui eu faço via substituição, né, eu vou chamar u de seno de x. Então, du vai ser cosseno de x dx, tá? Então, ó, o que é que eu vou ficar aqui? Vou ficar com a integral de du sobre u. Ou seja, eu tô integrando 1 sobre u. Aí a gente viu que é o caso em que a gente não pode aplicar a regra da potência lá, né, da potência de x. Nesse caso, vai dar o logaritmo. Então, dá igual ao ln do módulo de u. Mais uma constante que eu vou chamar de c2 aqui. aí eu volto pra variável original, essa aqui fica ln do módulo do seno de x. Mais uma constante c2. Aí aqui eu tenho que usar o módulo mesmo porque o seno é uma função que ela tanto assume valores positivos como valores negativos, tá? Beleza. Então, voltando aqui, né, eu vou ficar aqui y de x. Daí y de x é igual bem, essa integral aqui, lembra que tem o 4 que eu deixei de fora. Então, vai ficar 4 vezes ln do módulo do seno de x mais 4c2 aí veja, essa integral aqui, ó, seno sobre seno vai dar 1, né? Então, vai ficar 5dx. O 5 sai da integral. O 5 sai da integral e aí vai ficar seno sobre seno é 1, né? E aí, a integral do dx a gente sabe que é x. Tá? Vou fazer aqui num cantinho. integral de 5 dx, né? Vai ficar. Então, isso aqui é 5 a integral do dx que é igual a 5x mais uma constante. Tá bom? Pronto. Eu vou jogar isso lá na continha aqui, né? ó, cuidado, sinalzinho de menos aqui. Então, menos 5 x mais c3 menos c1 que foi a constante que estava no primeiro membro aqui que eu joguei pra cá, tá? Que essa constante c1 joguei pro outro lado. Mas, como eu já falei pra vocês, certo? Isso, isso, isso é constante. Não importa pra gente. Então, o que a gente tem aqui, y de x é 4 vezes ln do módulo do seno de x menos 5x mais uma constante c onde c é 4c2 mais c3 menos c1. Tá? Beleza, pronto. Agora, ó, eu vou usar o dado inicial. Qual foi o meu dado inicial? O dado inicial que eu coloquei lá foi que y de zero é zero. Então, ó, eu vou substituir x por zero. Tá? Eu vou substituir x por zero. Em várias questões que era só resolver a integral, eu pedi pra você calcular, né, o y de alguma coisa ou o f de alguma coisa. Então, depois que você achar a integral, você vai lá e aplica esse valor no lugar do x. Tá? Então, é esse o dado inicial que a gente vai usar. pra quê? Pra gente poder encontrar o valor de c. Então, zero é y de zero. Aí, observe o seguinte. É, não é zero não, tá? Porque senão não tá nem definido. Vamos lá. Eu falei que ia ajustar, né? aqui a gente vai pegar no lugar de c zero, só pra dar certo a questão, pi sobre 2. Tá bom? y de pi sobre 2 igual a zero. Só pra ficar... vocês vão ver por quê eu mudei pra pi sobre 2. Porque quando eu aplicar aqui, ó, a gente sabe que o seno de pi sobre 2 é 1. Seno de pi sobre 2 é 1. Então, vai ficar logaritmo de 1, que é zero. Se eu tivesse colocado y de zero, aí o seno de zero é zero. Quando eu aplicar o logaritmo, o logaritmo não tá definido pra x igual a zero. Tá bom? Então, teria um problema aqui. Não estaria bem elaborado o exercício. Então, coloca aqui. Pronto. Então, como eu falei, seno de pi sobre 2 é 1. Aí aqui vai ficar logaritmo de 1, que é zero. e aqui vai aparecer menos 5 sobre pi sobre 2 mais a constante. Pronto. Passa esse cara pro outro lado, quer dizer que a constante é igual a 5 pi sobre 2. Pronto. Então, temos nossa função, né? Vai ser 4 vezes LN do módulo do seno de x menos 5x mais 5 pi sobre 2. Tá? Aí pode ser pedido no exercício que você calcule alguma coisa. Por exemplo, pode ser pedido aqui, calcule y de pi sobre 2. Aí pronto. Aí você vai vir aqui na expressão que você encontrou e vai calcular y de pi sobre 2. Ou seja, onde tem x eu vou colocar pi sobre 2. A gente já viu que esse termo zero, né? Quando eu aplico pi sobre 2 e aqui vai ficar menos 5 pi sobre 2 mais 5 pi sobre 2. Nesse caso aqui dá zero. Tá bom? Pode falar, Admo. Ô, professor, voltando ali, ali deu zero por quê mesmo? aonde? Aqui? Aqui não, né? Isso no primeiro termo que deu zero. Aí restou só o menos 5 pi sobre 2. Ah, porque esse primeiro termo deu zero. Né? Isso, isso, isso. Pronto. Esse primeiro termo é pelo seguinte. Quando eu aplicar, vai ficar o 4 ln do módulo de sena de pi sobre 2. Certo? Só que seno de pi sobre 2 que é pi sobre 2 é 90 graus, né? Seno de 90 vale 1. Então, aqui vai ficar 4 ln de 1. Só que se você for olhar a definição da função logaritmo, ela é igual a zero quando x é 1. Certo? O ln de 1 ela vale zero. Então, isso aqui dá 4 vezes zero que dá zero. certo? Beleza. E o último exercício que me pediram foi esse aqui. Integral secante ao quadrado de x sobre cossecante de x. tá? Então, nesse tipo de exercício aqui, em geral, a gente vai usar essas relações, né? Que secante de x é 1 sobre o cosseno de x e que a cossecante é 1 sobre o seno de x. Tá? Pronto. Aí é só a gente usar aqui. Mas primeiro eu vou separar essa secante aqui. Então, vai ficar secante de x vezes secante de x sobre cossecante de x. Aí eu vou usar a relação. Tá? Vou repetir secante de x, mas eu vou usar nesse outro aqui eu vou usar secante é 1 sobre o cosseno de x. Aí sobre, né? Cosssecante é 1 sobre o seno de x. Então, aqui é fração sobre fração. Repete o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Então, seno de x sobre 1. de x. Por quê? Porque aqui vai aparecer seno de x sobre cosseno de x. E aí é exatamente a tangente de x. Então, isso aqui vai ficar igual à integral da secante de x vezes a tangente de x mais de x. Esse aqui está na tabela, né? Dá quanto isso aqui? Quem lembra? Quem já memorizou já? A secante. Isso, dá a secante. Tá? Então, aqui vai dar secante de x mais uma constante. Tá? Beleza? Bem, da minha parte, né, que eu trouxe aqui, pelo que foi enviado para mim, tem só mais uma questão aqui, que é o seguinte. Veja. É uma observação. Não vale, por exemplo, digamos que eu tenha aqui duas funções, f de x vezes g de x, certo? Estou integrando um produto aqui. Não vale que isso aqui seria a integral de f de x dx vezes a integral de g de x dx. Tá? A gente pode pegar, né, vários exemplos. Eu vou pegar aqui esse, por exemplo, Pega 1 sobre x ao quadrado, por exemplo. Se essa regra fosse verdadeira, eu poderia escrever isso assim, né, eu posso escrever isso como sendo 1 sobre x vezes 1 sobre x. Então, aqui seria minha função f e aqui seria minha função g. Então, se essa propriedade fosse verdadeira, né, isso aqui seria a integral de 1 sobre x dx vezes a integral de 1 sobre x dx. Ou seja, o que eu ia obter aqui, né, isso aqui é o logaritmo, né? Então, ficaria logaritmo do módulo de x vezes o logaritmo do módulo do módulo de x e você queria dar logaritmo do módulo de x ao quadrado, né? Então, se eu pudesse aplicar essa regra, eu iria chegar aqui o logaritmo do módulo de x ao quadrado, né? só que se a gente for resolver como a gente sabe, né, bem, isso aqui eu vou inverter, né, isso aqui na verdade vai ser x elevado a menos 2, não coloquei aqui não mais mais a constante, né? É igual, né, aí beleza, a potência, né, eu vou somar 1, então vai ficar o x menos 2 mais 1 que vai dar menos 1, o denominador aparece a mesma coisa, mais uma constante, ou seja, menos 1 sobre x mais uma constante, tá certo? Então, observem, né, que esse cara aqui com esse aqui eles são diferentes, né, então, de fato, não vale não vale essa essa regra aqui, tá bom? Então, observação aí, esse tipo de coisa vai, quando você estiver em cálculo 3, vai ter uma situação em particular que você vai conseguir, que a integral do produto é o produto das integrais, mas é uma coisa bem particular quando você está tratando de integrais duplas, aí você consegue uma coisa desse tipo, né, separar no produto das integrais, mas em geral não vale, tá bom? Pronto, tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? rapaz, será que eu caí? Não estou sabendo. Nenhuma dúvida por aqui, professor? Eu não, profeta. As dúvidas vão aparecer quando a gente for fazer os exercícios lá só. Pronto, depois tentem fazer, não deixe chegar para, não deixe chegar até domingo não, que o bicho pega. O sistema pode cair, pode faltar energia, tudo é possível na UFPV. Então, está tranquilo os exercícios, certo? Façam com calma. Quando terminar, revisem direitinho os cálculos, certo? Aqui mesmo, vocês viram que teve um momento que eu esqueci de colocar a constante, mas aí quando eu olhava de novo, eu via que estava esquecendo a constante, ou algum número que estava multiplicando, isso é uma coisa bem comum da gente esquecer quando a gente está fazendo o cálculo de integral. Então, façam com bastante calma, quando terminar, revisem a conta para ver se vocês não estão esquecendo algum número, tá bom? É uma coisa fundamental de vocês fazerem. Tentem fazer, porque, assim, a gente tem várias técnicas e vários métodos de resolução de integral, tá? E, digamos assim, são técnicas, né? São técnicas que, quando a gente vai aprender derivação, o professor apresenta, de certa maneira, várias técnicas, né? Às vezes, cada aula ele apresenta uma técnica diferente, né? Então, por exemplo, a partir da próxima semana, eu já vou, por exemplo, eu vou fazer, talvez, acredito que, três vídeos, né? Cada um, mais ou menos, de 20 minutos, mas aí vocês observam, né? Que mesmo eu fazendo três vídeos de 20 minutos, é uma hora, né? Não daria nem o que a gente faz em uma aula lá, que seria uma hora e meia, pelo menos, que é o que eu faço, né? Mas a ideia é que na próxima semana, com relação às técnicas de integração, a gente vai apertar um pouquinho o passo, certo? Como é que eu, como é que eu penso, como é que, que eu trabalho, né? Eu sempre, nesses primeiros 15 dias, eu vou trabalhando assim mesmo, bem mais devagar, né? Para todo mundo ir se ambientando, tomando o pé das coisas, né? Aí pronto, a partir do momento agora, a gente já sabe o que é o integral, né? Já, já sabe algumas técnicas, aí agora a gente só vai acrescentando no nosso leque, né? Mais técnicas de como resolver integrais, tá bom? Então, já é um, vocês já vão conseguir assimilar, né? Digamos assim, de uma forma mais rápida. Então, por isso que é importante, vocês tentarem exercitar logo essa parte que a gente já fez, para que vocês consigam amadurecer, né? Já dessa parte. Para quando for na semana que vem, que a gente começar com os outros métodos, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Tá bom? Tá bom, professor. E aí? E aí? Obrigado.